Vai buscar frag, porra! Mano de c***o, do c***o! É, essa tua atitude é um desespero total, né, cara? Galera, não tem como jogar porque eu falei umas verdades pro amarelo que eu tava falando um monte de besteira pra mim. E agora ele tá desesperado aqui por atenção aqui porque, pelo jeito, a família não deu atenção direito, né? Como que deve ser, né, cara? A vida de um cara que não tem vida real. Você é capaz de absorver pelo menos alguma coisa, tá ligado? Mano, essa aqui é a vida que eu larguei pra tá aqui jogando contigo. Eu poderia tá lá agora. Eu poderia tá nesse momento lá agora, com a vida igualzinha. Mas eu tô aqui tendo que falar contigo. Se fosse então meu fã, tu era pelo menos sub da live. Me segue desde 2019, nunca foi sub e quer pagar sapo de super fã. Bota achar ele aí, moderador. Tá enchendo o saco. Tipo assim, não querendo voltar num assunto já batido, mas eu já fui top 9 do Brasil em lã. E você? Você sempre dá risadas de deboche quando alguém fala realidade na sua cara, assim. Segundo lugar, eu falo quando eu quiser, irmão. Terceiro lugar, tá banido. Quarto lugar, por causa de você eu tô tirando o chat. Agradece ele aí, galera. Não vou poder falar mais durante esse jogo por causa dele. Ai, meu Deus do céu. Não pode ter um violão aqui atrás que ficam falando do violão o dia todo. Roubando de chá, porra. Seguinte, amigão. Aqui é a aula de CS, tá? Você já tá banido pra deixar de ser chato. Puta que pariu, velho. Nunca vi um violão na vida. Como que faz pra jogar com o Ei Viseira? Você não tem mais chance, cara. Porque eu não tenho paciência mais com quem não tem capacidade de ver um título tão claro quanto esse aqui, ó. Você não tem a capacidade de ver um título desse e entender ele sozinho. Meu chat não é pra você. Eu tô te alertando que você tá indo por um caminho que não tem volta depois. É agora, irmão. 2022. Deixar de ser um ignorante, um analfabeto funcional, um imbecilóide, um cara que vive de encher o saco dos outros sem conquistar nada de bom pra si mesmo. Porra, se me encher o saco te tornasse milionário... Cara, eu ia ser o primeiro a te autorizar, cara. Eu tô te alemães, cara. Eu tô te avisando. Eu tô te avisando. Eu tô te avisando. Titanã. Tchau. Tchau.